Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou falar o que mudou na nova atualização do Arc Mobile. Pra quem não sabe, o Arc Mobile retornou para a Play Store com uma nova atualização do dia 1º de abril. O foco principal dessa atualização foi disponibilizar o jogo em outros países e regiões. Agora você pode baixar o jogo diretamente pela Play Store apenas pesquisando pela barra de pesquisa inicial, sem necessidade de baixar por algum link externo ou... Aplicativos terceiros, como por exemplo o Apeka Puré. Infelizmente não teve quase nenhuma mudança nessa nova atualização, o jogo ainda continua não funcionando em celulares mais recentes, ou seja alguns celulares que usam o Android 13 ou 14 ainda não estão compatíveis com o jogo. Ainda tem uma alta gama de pessoas reclamando que o jogo não está funcionando no seu dispositivo. Porém um ponto positivo que mudou nessa atualização foi a otimização, por incrível que pareça algumas pessoas falaram que a otimização nos seus celulares deu uma leve melhorada. Além da otimização, essa atualização serviu também para corrigir alguns hacks de celulares androides, alguns hacks mais simples não estão mais funcionando. Mas como eu falei no início do vídeo o foco principal dessa atualização foi obviamente disponibilizar o Arc Mobile em outros países, ou seja basicamente não saiu quase nada de novo no jogo, até porque se tivesse saído alguma coisa, essa atualização também teria sido lançada no iOS. O que não aconteceu infelizmente, ela só foi lançada no Android tendo como foco disponibilizar o jogo novamente na Play Store. Mas bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um rápido vídeo somente para falar o que mudou nessa nova atualização do Arc Mobile. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! E aí